Parou! Ô, caralho! Joga o tiro! Ai, vem cá! Chega! Chega, chega! Eu tenho que ir embora daqui a pouco, mano! Respira! Tá filmando, dono! Vem cá, vem cá! Já era, já era! Vem cá, vai jogar! Vem cá! Vai jogar! Muito back, mano! Esse mano é foda! Esse mano é foda! Aqui é o seguinte, a quebrada é o seguinte! A gente não cancela CPF, não! A gente dá baixa de incertidão de óbito, tu! Vem cá! Que ruim, ó! Olha a proteção! Você não é um machão? Você é foda! Ele tá com os gato, né? Demorou, demorou! Minha casa, caralho! salve rapaziada e aí passando para chamar vocês para se inscrever no canal e dá uma força para nós é isso mesmo rapaziada ativa o Sininho e já deixa o like que os vídeos vai sair de qualidade é isso rapaziada vem com nós só vai é nós chegamos rapaz já tá pegando lá chegamos olha ela aí ó a organizadora do evento aí tudo bom e aí tudo jóia e aí já tá rolando parada tá rolando já ó irado e aí agora peguei esse dos próximos aí que tá cheio a parada em que você tá de boa e aí eu não tranquilo e aí e aí e aí e aí tudo bem e aí e aí E aí, mano? Você vê, mano? Como é que você está? Ixi, os caras já estão daquele jeito. Olha o maior trânsito, mano. O maior trânsito, mano. E aí, pai? Firmou? Tranquilão? E aí, pai? E aí, mano? Esses não pegam nenhum, hein? E aí, e aí? Olha a squad, mano. Ih! Mas você tem que filmar direito. Olha isso. Só jogador caro, mano. E aí, mano? Olha ele aí. Deve estar doido para jogar ali, não. Os caras atrasados aqui. Previsto, né? Nossa, pai. Pelo amor de Deus. E aí? Já pegou o próximo aí? Você está aqui. Estava na sua frente, já? É. Presta atenção aí, mano. Você estava na veia da parada. E aí, pai? Beleza? E aí, pai? Tranquilo? De boa? E aí? Beleza? E aí, mano? E aí? Tranquilo? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tranquilo? E aí? E aí? Só uma. Aqui, ó. Jogou comigo desde os 15. Aí tem história, filho. Parece o William olhando assim. Eu conheci o William também, galera. Eu conheço o William. Conheço o William. Conheceu? Já quebrei a tabela ou não já quebrei? Duas vezes. Chupa. Uma ele quebrou e acabou o jogo. A gente foi embora. A gente foi embora. Faz tempo isso, né? É agora, filho? Faz só nesse aqui. Faz aqui, abre. Vai, rapido. Vai, mano. Vai, meu. Ô, ô, Bezão. Tá louco, meu. Vamos, vamos. Pai, você não faltou não. É o beijão. Sabe aí. Deixa o beijão. Certeza, pô? O beijão é rápido, pai. Cheque, cheque, cheque. Beijão. Sabe. Vem, pai. Vem, pai. Isso, ó... Tira ela, tira ela Tira ela, tira ela Tira ela, tira ela Tira ela, tira ela Calma, calma Empurrando, caralho Já alguém tá peito de pau, caralho É isso Vai por lá, vem Vai lá Vai, caralho Tá ligado Caralho Vai 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 Parou Caralho Joga a tira Vem cá Chega 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 Tô indo embora daqui a pouco Tá filmando, dog Calma Vem cá Vem cá Já é Vai jogar Vai jogar Vem cá Vai jogar Se não sair os dois, vai discutir lá fora Tu sabe marcar Sai os dois e vai discutir lá fora Exato Chega lá O que é isso? Tá bom, mas depois Depois Põe embora Põe embora Põe 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 Ele passou Não valeu não Não valeu não Põe 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 Pau, 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 pau! Pau, pau, pau! Cara, que risco! Vê pro basquete de rua aqui, ó! Ó a proteção! Você não é o machão? Fio! Mano! O psicológico não tem não, pai? Eu vou em foto! Eu já te falei mil ventos pra você não cortar pro fundo! Aí, ó! O cara fala só assim! Aí, ó! Pode ir, mano, pode ir, mano! Não, o cara não tá ligado que eu bato o bolo! Tira um vento! Vai! Vem! 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 Vamos aumentar os braços aí! Vamos aumentar os braços! Tá muito fácil! É um treino pra mim! Ai! Ai, vai! Vai com a porta! Sim, fã! Vamos! 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 Não! 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 Que ruara é pedido! Caralho que vira pedido, cara Vai sair os cois Moleque do caralho Eu acho que é, pretende sua vida Moleque do caralho Você é falso, ele tá com os cabra, né? Tá suave, parça Demorou, demorou, demorou E aí, Dodô Tá fudido aí, Dodô Vou pegar você aí, Dodô Judas Iscariot O que bateu? Pê, passou Aê, Dodô Aê, Dodô Aê, Dodô Não Pô, bola Rê Tá no meio Tá no meio Mato, ué Ele chuta a danca, chuta, o que mais? Só isso Padrão, Ivan Hahahaha O cara vira aqui o meu, ele filtra, chuta Meio verde Fica no meio, eu vou puxando Vamos, vamos, vamos 4x4 Boa João, caralho Achei binóquio, hein Parei, paizão Bola aqui, daqui Esquerda, esquerda, pulo Puxa Não, esquerda Achei, gol Caiu, caiu, caiu Vai levar, não saiu Vai levar, não saiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Bateu não, bateu não Bateu não Bateu não Sai por causa da redinha de ferro Sai por causa da redinha de ferro Minha casa, caralho Trouxe Não, não Acabou Acabou Animado do outro time também Aí, ó E aí 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 Vou posicionar lá E aí 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 E agora, João, eu quero ver o irmão. Sai! Vem! Vai fora, vai fora. Boa! Braço, braço. Vai longe? Pois é. Vai longe? Vai longe? Vai longe? Vira longe? Rola, Matheus Três, três Três a dois Três, três 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 Três Três, três Três, três Três Três, três 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 Três, Três Três Três, Três Três, Três Três, Três Três Três, Três, Três Três, Três, Três